Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Natália e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quinta-feira, duas e meia da tarde e eu vou dar uma organizadinha aqui em casa que tá precisando. Gente, nesses últimos dias, assim, acho que faz uns dois, três dias que eu estou, tipo, sem coragem nenhuma pra tá passando pano na casa, varrendo. Eu tava fazendo só o básico, gente, forrar a cama, lavar a louça, fazer comida, mas, tipo, passar um pano, lavar banheiro, pra não dizer que eu não tive coragem de lavar. Eu acho que foi terça-feira eu lavei o meu banheiro, foi terça-feira eu lavei o meu banheiro, não sei onde eu encontrei coragem, mas eu encontrei. Mas esses últimos dias eu vou contar, viu? A coragem não estava batendo na porta de Natália, não. E aí eu tava só tirando as coisas do meio do caminho, formando cama, lavando louça, o básico do básico, né? Então minha casa tá precisando de passar um paninho, o banheiro de lavina tá precisando ser lavado. Aí eu já ameci com a coragenzinha a mais e durante a manhã eu tirei a bagunça do meio da casa, dei atenção à lavina. Peraí que tem gente me ligando. Lembro nem o que eu tava falando, minha gente, porque na hora que eu decido gravar, ou o interfone toca, ou alguém me liga, é sempre assim. Ô Deus! Mas vamos lá tentar gravar esse vídeo, né? Então, eu não vou fazer faxina não, eu vou dar uma organizada na casa, sabe? Passar um pano pra tirar poeira. Acho que eu vou dar uma lavadinha no banho de lavina, que tá precisando. E vou compartilhando aqui com vocês, né? Uma tarde de cuidados com a minha casa, até o horário de lavina chegar da escola, né gente? Como vocês sabem, quando ela chega eu só faço, né? Dar um rostinho a ela, dar um banhozinho nela e tomar um banho, me arrumar e trabalhar. É sempre assim, então eu tenho até as quatro e meia, agora são duas e quarenta, eu tenho até as quatro e meia, pra deixar essa casa nos drinks. Ou melhor, tentar, né? Mas antes de eu começar, peço a vocês que deixem aquele like, que só vocês conseguem deixar, pra me ajudar aqui no canal, tá certo gente? O like de vocês ajuda muito, é o meu trabalho, o YouTube entender que vocês estão gostando e recomendar pra mais pessoas. E também me incentiva muito, né? Porque aí eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo e vai me animar pra gravar ainda mais vídeos pra vocês, né? Que eu sei que tem muita gente que gosta de me acompanhar por aqui. Então isso já é uma forma de me incentivar, tá bom? Eu amo essa interação com vocês, eu respondo cada comentário, gente, um por um. Eu amo ter esse tempinho de ler o comentário de vocês e fazer questão de responder cada um, gente. Tem amigas minhas aqui que deixam vários comentários e eu respondo todos, porque eu gosto muito. Parece que eu tô conversando pessoalmente com vocês, sabe? É sempre assim. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá a casa aqui agora, né? Pra poder começar a botar tudo no lugar. Ó gente, aqui na sala tá assim, ó. O sofá tá um pouquinho desorganizado, né? Porque eu tava aí jogada nele, escrevendo algumas coisinhas. E aquele papelzinho ali no chão foi lavina. Perfumezinho de lavina, mas tá assim, ó. Não tá tão bagunçado não. Uma ajeitadinha no sofá. Pronto, acabou-se. Aí aqui, ó, virando aqui desse lado, na mesa, tá organizado também, gente. E precisa só passar um paninho, né? Enfim. Aí vindo aqui pra cozinha, a pia, ó. Quase sem louça nenhuma, ó. Só tem o pratinho que eu almocei. Vou só guardar isso aqui. Agora aqui, meu amor, aqui tem panela pra lavar, né? Que vai ter que guardar isso comigo e vai sujar. Enfim, vou ter que limpar o fogão. Tem roupa pra estender, ó. Máquina lava, mas quem estende somos nós, né? Então, tem que cuidar, hein? Enchindo aquelas roupas. Aqui o banheiro de lavina tá sujo. Vou ter que lavar, tá desorganizado. E deixa eu ver aqui o quarto de lavina. Lavina tá organizadinha também. Só tem a bonequinha aqui fora do lugar, mas a caminha dela tá forrada. Aí vou só ajeitar ali, ó. Foi os negocinhos que ela usou pra ir pra escola. Aí ficou por ali. A toalhinha dela ficou aqui. Vou tirar também. Os brinquedinhos estão organizados. O meu quarto também não tá tão bagunçado, ó. Tá arrumada a cama. Só tem essas roupinhas pra dobrar, né? Que eu apanhei do varal. Uma toalhinha ali no meu tripé. Um negocinho ali no chão. O banheiro, ó, tá organizado. Eu lavei ele terça-feira. Então, ele tá limpinho, cheiroso. E aqui estou eu gravando com o meu tripézinho, ó. Pequenininho. Pra melhorar os ângulos pra vocês. Estou super feliz com a minha nova aquisição. E, gente, eu comprei... Eu comprei... Esse... Eu comprei três coisas na Shopee. Pra melhorar, né? A qualidade dos vídeos aqui no canal. Pensando, né? Em entregar um trabalho bem melhor e com qualidade pra vocês. Porque, como vocês sabem, isso aqui também é o meu trabalho, né, gente? Então, eu tenho que fazer o melhor, gravar sempre o melhor, dar as melhores formas pra vocês. Tenho três novas aquisições de melhorias para os vídeos do canal. E até o final do vídeo eu compartilho aqui com vocês o que foi. Um, vocês já viram, né? Que foi o meu tripézinho. Que ele fica também como um pau de sete. E outras duas coisas. Depois eu mostro pra vocês. Mas, enfim, vamos começar, né? Porque o tempo é curto, o tempo é ouro. E a gente precisa agilizar o nosso lado. Já bebeu água? Se não beber, eu vá beber, viu? Porque o negócio tá certo. Tem que se hidratar. Senão não aguenta, não. Gente, eu sou péssima pra beber água. Eu não gosto. Eu esqueço. Lavenda do mesmo jeito que eu. E quando eu vou beber um copinho assim, ó, eu bebo na marra. Aí eu tô incentivando vocês e me incentivem também. Porque eu esqueço. E aí E aí E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto